Olá alunos do sexto ano, para a realização dessa atividade, vocês irão utilizar a apostila universitária. Vamos para a página 10. Importante saber, a palavra que dá nome a algo ou alguém é chamada substantivo. O substantivo nomeia pessoas, animais, ações, corrida, trabalho, dança, sensações, frio, calor, medo, coragem, insegurança, sentimentos, amor, saudade, desprezo, ideias, criatividade, originalidade, desejos, estudo, progresso, emprego, etc. Substantivo próprio, substantivo comum. Observe as tirinhas e palavras em negrito. Franjinha, bidu, cachorro, floquinho. Agora vamos para a página 11. Importante saber, bidu, floquinho e franjinha são substantivos próprios. São escritos com letra maiúscula. Menino e cachorro são substantivos comuns. Escreve-se com letra minúscula. Mãos à obra. Questão número 1. Leia os trechos. A palavra em destaque no primeiro trecho é um nome de pessoa. É um substantivo? Fernando. A. As palavras destacadas são substantivos porque...